O que é que Montesquieu tem a ver com a Igreja Católica, as leis, o absolutismo e ainda com os três poderes, executivo, legislativo e judiciário? Montesquieu é um dos grandes nomes do iluminismo, tendo sido filósofo, político e escritor. As suas ideias modificaram não só a realidade do mundo na sua época, mas também fundamentaram a própria Revolução Francesa e até mesmo inspiraram a estrutura do Estado da maioria dos países ocidentais que existem hoje. O pensador nasceu na França, numa família nobre e rica. Estudou em escola religiosa, se formou em Direito na Universidade de Bordeaux e depois foi estudar em Paris. Com a morte do pai, voltou para a cidade natal, herdando dele as propriedades e o seu título de Barão de la Brede. Em seguida, com a morte do tio, herdou dele também mais propriedades e o seu título de Barão de Montesquieu. Com o desejo de crescer intelectualmente e conhecer outros tipos de pensamento, filosofia e visão de mundo, decidiu ir viajar pela Europa e visitou vários países. Seu livro Cartas Persas é uma ficção na qual dois amigos persas viajam para a Europa e enviam cartas para a Pérsia contando tudo o que encontram de novo e de diferente. Criando um tom cômico, a obra tece toda essa sátira descrevendo e criticando a sociedade europeia, seus costumes, política e as instituições consolidadas ali, sobretudo a Igreja Católica e o Estado. Já seu livro Espírito das Leis desenvolve uma teoria sobre as leis em si e sobre o ideal de uma instituição governante. Ao mesmo tempo, demonstra que não existe uma forma de governo única que servisse para todos os povos de todos os lugares. Muito pelo contrário, tanto o governo quanto as leis devem ter relação com as condições específicas daquele povo específico, tal qual costumes, religião, cultura, comércio, clima, geografia e até a época. Foi o próprio Montesquieu que criou a divisão política do poder em três partes, executivo, legislativo e judiciário. Através dessa estrutura de governo, o poder não ficaria concentrado nas mãos de uma única pessoa ou de um único grupo. Fica dividido em esferas independentes que se complementam. Assim, as três esferas têm o mesmo nível de valor, conservando o maior equilíbrio, pois nenhuma pode se sobrepor à outra. Para conhecer as teorias e pensamentos do próprio Montesquieu, ou então a biografia da sua vida, vou deixar à sua disposição alguns links bem aqui na descrição. . . .